Salve, salve galera do canal Estilo Dumbi começando mais um vídeo, já deixa o like aí, mano, meu quarto tá só nebrinho aqui, eu tava fumando um vapor aqui dentro, o bagulho tá, tá meio louco, né, e eu vou ali sacar um dinheiro ali e eu vou de, de motocopás. Véi, o pior é que eu acho que a gasolina tá pouca e que eu vou ficar em pé de novo, tá? Boga, boga. Olha aí, ó, tô falando que a motinha é função, serve até pra ir no mercado sacar dinheiro. Bom, é a zoada que fica todo mundo olhando, derrumei livre. Olha aí, falaram que mais tarde tem encontro, o Misael já tá lavando o golfe, deixa ele ver eu chamando ele de Misael, olha o doido aí. E aí, Misael, vai pro encontro hoje? Tô, velho. Porque a galera tinha esquecido, pô, tem que relembrar a zoeira. Aqui, ó, falou que ia ficar louro e foi pra praia. Você tá em débito no canal. Você tá em débito no canal. Tu não pinta esse cabelo, não. Vai pintar o cabelo sim, nem que seja na marra, vocês vão ver. Então, é isso aí, galera. A câmera aí na posição que vocês gostam. Eu botei o encosto do banco de novo pra fazer o teste, porque eu gravei sem o encosto. Porra, mó pai ficar andando com o carro sem o encosto. Aí eu olhei a cena e falei, não, vou botar o encosto e vou deitar mais o banco. Aí eu deitei ele aqui até ele encostar no porta-módulo. E bota só que ficou filé. Vai rolar o encontro da Boxe 9 hoje. Tô indo lá de rolé com os moleques. Só curtir meio. Fui difícil entender que muito dura pouco. E as vezes o pouco faz muita gente feliz. Com fruto do suor joguei 10 mil de som. Com fruto da conversa eu beijaria melhor. Colecionei carros da hora. Preciso de tão pouco pra sorrir. Mesmo sem visitar a Disneylândia. Estilo Bebby. Estilo Bebby. Aumento esse grave. De cabeça em guida. Voz escura. Pôr do sol na quebra. Nem secou minha blusa. E o Colombo hoje faz festa. Pose de futuro. Presente de merda. DJ Gabriel Santos. E nem sempre muda. É só o início de outra era. Brinda que é favela. Outro rolê. Sem rotina de dublê. Intensão de pôr pra fuder. E outros pensando em crescer. Uns tô ganhando pra ter. Outros tão tendo pra perder. Vai me entrar de cara no fogo. Me louco me joga no beat. Meu embriagado de conselho e palpite. Aí é a cena de Brasília, moleque. Se perguntar, fala que é nóis. Estilo Dub. Aí, ó. Dia 26. Hã? O bagulho é louco. O processo é lento. Aí, ó. No Fisão Sport Line. Nas 20. No Fisão aí também, ó. O rolê aqui é assim, moleque. O bagulho é o monstro. Respeita a cena, Brasília, porra. Pagou o IPVA da joia? Paguei. Tá fudido. Tirou o cavalo branco de casa, filha. Agora dá pra rodar até dezembro do ano. Errei, né, moleque. Até 2019. Vai gastar todo dia. Já já vou lá mostrar esse Jetta, porque... Esses carros da boxe é foda, né? Igual o Jetta. É tudo foda. Não. Porque tu paga sábado. Foda, foda, foda. O Jetta. Tudo é foda. A última vez que o Jetta apareceu no canal, o canal devia ter 10 mil inscritos. 2015. O Corolla... Eu ri. O Corolla, a última vez que apareceu no canal, foi o quê? Tinha 100 mil inscritos. E agora tá com quantos inscritos? 320. Que falo. Caralho, então, a BMW. E só faltou um I. É carro nova, 2018. 320 carros. E o Corsa? 2009. Não, não é onde de fabricação, não. É 2008, tem só 2009. O carro foi fabricado em 2008, o último PVA pago foi em 2009, aí nunca vai aparecer no canal. Ele vai nascer agora um Cruze. Um Cruze, um Cruze. Vai lançar vermelho. Vai nascer o Cruze vermelho, da plantação do Gustavo. E aí? Sai de boa. Tá certo. Por que você tinha um botão bonézinho? Não, é porque ficar longe sempre... Pra ficar longe tem que escovar, secar, passar o secadorzinho. Calou pra citar carro novo. Sem base. Uai, moleque. Que o Corsa já deu fruto. Olha o Cruze lá. Vermelho. Rapaz, tu regou esse trem, hein? Olha o Tiago, com carbura. Olha o Tiago, carbura. Ai, o Mike se doeu porque nós estávamos encostados no carro do Bruninho. Está indo todo mundo encostar no dele agora. Bora encostar no carro do Mike ali com nós? Chegou bem? Então, traz o martelo aí, não. Vai precisar. É esse carro aqui, é? É. Ah, beleza. Quero ver quem sobe na cama da mala. Costa aí, parceiro. Manda eu lavar, foi pra isso aí. Pronto. Muito bem. Levante aí, pô. Encosta aí também. Todo mundo encosta aí, ó. Obrigado. Barro de ar, por causa da casa. Barro de ar de vida aqui, ó. Vai, reclama agora. Quero ver quem sobe na tampa. Vamos voltar com o do Bruninho, vamos voltar com o do Bruninho. Aí, o barãozão. Rapaz. Olha o golfezão aí. Esparrado. Minha mãe só me falava e acordava cedo, e a gente só sonhava com os alfala, querendo as melhores da quebrada, querendo andar de boa. Sempre quis, foi difícil entender que muito dura pouco, e às vezes o pouco faz muita gente feliz, com o fruto do sorra, joguei 10 mil de som. Com o fruto do aquele cheiro de hortelão, e topa esse som desse golfe sabão. Quem for trabalhava virado, sentia a Ferrari entrar no corpo, e não esqueça o meu gol quadrado. J. Gabriel Santos. J. Gabriel Santos. Estilo Bebby. Tinha essas bandidas pra vir com ele. Fala comigo, bebê. Fala comigo, bebê. Fala comigo, bebê. Prometo que vou te atender. Vê. Loites insana. Mil corre, mil fita, mil transa, mil couve, mais de mil mulher na minha cama. Várias aulas por dia. Eterno aprendizado. Se tratando de boca, eu tô tirando do... Fazendo fumaça, na rola do lago. Muitas bandidas pra vir conhecer o prazer. Pra vir conhecer o rolê. Fala comigo, bebê. 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 Prometo que vou te dar prazer. Fala comigo, bebê. Bateria tá meando, hein? Morreu. Morreu não, pô. Depois de um minuto ela para, ué. Toxicinho. Ainda pegou todo. Pô. Vamos aí. É o borrachão que vocês falam, bebê. Cadê? Aí. Já... Com o Megane eu vivia pagando borrachão. O KG4 nunca tinha pagado. Agora com a Cross tinha que ter um, né? Escorreu uma água ali. Vocês devem ter visto no vídeo. Falei, é possível que eu quebrei o carro fazendo merda, não. Aí eu olhei, olhei tudo ali. É a água da caixa de grave, velho. Que a caixa de grave tá cheia d'água. Aí como ela ficou inclinada assim, meio de lado. Aí escorreu. Aí já tá até secando. Olhei o carro todinho. Achei que eu tinha furado o tanque, que o tanque tá sem a chapa. Aí. A brincadeirazinha. De vez em quando tem que brincar, mano. Se tem uns brinquedos, tem que brincar mesmo. Fazer... Bagunça. A fumação, né? Tô falando que nós gostamos de brincar. Olha aí mais um, ó. Trave. Vai travar. Já travou. Respeita a porra que é estilo d'água. Tá com dó, não. Não tem dó, não. Pior que tá travado mesmo. Caiu. Chama. Oxe, ó aqui. Vamos ter que sair no estilo, né, velho? Vou deixar os caras pagar um borrachão desse. E eu só com aquele? Não, pô. Aí não dá, não. Aí. O chão já tá daquele jeito. O chão já tá do 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 Aí, agora que queimou foi com as duas, viu? Aí, a fumacinha. Nós não gosta. Agora eu vou sair doido. No mesmo sonho que ainda tenho. Depois da humilhação é que se nasce um gênio. Aqui tudo é comércio e nós é propaganda. Diga, ela dança, não se cansa. DJ Gabriel Santos. Tu sabeu que a história ficou louca e quer virar. Aí pega a foda. Então, é isso aí, galerinha. De um lado, de um lado, de um lado, de um lado, de um lado. Três e meia. Eu achei esses vídeos aqui. Três e meia. Nós perdido na city. Aquela cena aqui da feira. A hora hoje foi louco, viu? Botei os 205, 30, 20 aí pra queimar. O brother viu no Rondezão aí também chamou. O que eu vou achar? É igual eu falei, mano. Não adianta não. Ele pode criticar, pode falar. Sei que nem que vai comentar aí, metendo pau. Mano, a gente gosta. A gente tá brincando. Foi no meio da rua, foi. É certo. Vou falar que é certo. Mas, tamo atrapalhando ninguém. Tamo fazendo mal a ninguém. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos pra casa. Daquele jeito. Depois tem mais rolê pra vocês. Que eu tô ligado que vocês curtem. Então é isso aí, galerinha. Mais um vídeo pra vocês. Daquele jeito. E vamos que vamos. Lembrando, produtos do estilo Dub. Primeiro link aqui na descrição. Acessa lá, demorou. As redes sociais também. Segue lá. Instagram, Facebook, Twitter. Tudo nosso. Pode crer? Então, é isso aí. Valeu demais. Rollezinho ontem foi louco. Só na vega top. Daquele jeito. Fizemos cena demais. Mas, é isso aí. Vamos que vamos. Clica no gostei. Deixa aquele like. Fortalece aí. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Vem cá, a estira do Dub, que é só na vega top. Ela conquista na pista, minha tícia. Se a vejo, eu me enlouqueço. Quero seu beijo, bandida. Não se arrisca, só quer artistas. Quer em vista no seu desejo. Não vai pro baile, o baile é ela. Não vem pro pai, pro marra dela. Tá indo o baio na favela. Onde é?